É o pesante Céu que é o Vizica Tudo mudou Tamo na pista É assim que faz S.A.T.A.O.A.Bondi dos generais Bate com a tinência Que o bonde é pesado E da favela os mais considerados E de dentro E a Dian Silva venceu Vem com nós É só festa pesada Tipo o shake de Dubai Santamaro parou Pra assistir de pé E pra cada parceiro Tem mais de cinco mulher A festa vai começar O encontro é Natal Desce as bebidas do shake Bota elas pra dançar Vai Que hoje tem festinha Vai É o bonde dos generais Com nós aqui não tem caô E pra quem duvidava Olha onde nós chegou Vai Descendo vai novinha Vai É o bonde dos generais Com nós aqui não tem caô E pra quem duvidava Olha onde nós chegou E pra quem duvidava Olha onde o bonde chegou Dani bala na batida Pesado, hein Pesado, hein Pesado, hein Essa é a Taua Fest Explodiu, negu DJ Loto e Adiel Silva Vem com nós O bonde tá pesado O bonde tá pesado É o generais Mostra como é que faz Essa festa pesada Tipo o shake de Dubai Santa Maru parou Pra assistir de pé E pra cada parceiro Tem mais de cinco mulher A festa vai começar O encontro é Natal Desce as bebida do shake Bota elas pra dançar Vai Que hoje tem festinha Vai É o bonde dos generais Com nós aqui não tem caô E pra quem duvidava Olha onde nós chegou Vai Descendo vai novinha Vai É o bonde dos generais Com nós aqui não tem caô É pra quem duvidava Olha onde nós chegou É pra quem duvidava Olha onde o bonde chegou Se inscreva no nosso canal Vem com nós Vem com nós